O esquema de segurança já está pronto para os 10 dias de festa. O evento começa na próxima sexta-feira e vai até o dia 7 de julho. Nesse período devem passar por trindade cerca de 3 milhões de pessoas. O esquema de segurança vai contar com homens do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. Serão 2 mil profissionais durante os 10 dias de festa. Uma estrutura maior do que a do ano passado. Não se pode desconhecer que Trindade é a terceira maior romaria do país. E por isso nós precisamos ter toda uma estratégia de segurança para que essas pessoas possam aqui permanecer tranquilas e ao mesmo tempo ter a certeza que podem trazer também seus filhos, amigos e familiares. O trabalho será integrado entre as forças de segurança. Tudo para garantir mais tranquilidade aos visitantes. Cerca de 2 mil agentes de forças de segurança pública, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. A gente acredita que vai dar tranquilidade para que quem queira participar dessa festa tenha toda a paz e todo o conforto dentro das nossas possibilidades. Câmeras de segurança vão ser usadas pela Polícia Civil durante os dias de festa. O patrulhamento será feito por militares do Graer, Batalhão de Choque e Rotam em Comando Rodoviário. Já os bombeiros estão fiscalizando estabelecimentos da cidade para garantir a segurança dos visitantes. Um hotel foi interditado por não ter condições necessárias de funcionamento. Pode vir tranquilo que vai encontrar uma festa, vai encontrar trindade de braços abertos, um povo acolhedor e uma segurança máxima aqui para garantir tranquilidade aos cidadãos.